Em fervente oração, tens o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes morrer, o que estás a pedir, sem que tu abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tu deixares o altar. Se orares então, sem que teu coração, pois é a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu, que tua alma se abriu, tudo e tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares o altar.